A gente começa a edição de hoje indo direto ao Palácio do Planalto, porque o presidente Lula faz hoje a primeira reunião ministerial do governo. Quem está lá é Glauco de Queiroz, ele traz ao vivo os detalhes pra gente. Glauco, bom dia! Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso, né? A primeira reunião do presidente Lula com os 37 ministros começa daqui a pouco no Palácio do Planalto, às 9h30 da manhã. É uma grande expectativa em torno desse encontro, que segundo o próprio presidente Lula, tem hora pra começar, mas não tem hora para acabar. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a reunião tem o objetivo de ser uma espécie de acolhimento dos novos integrantes do primeiro escalão de governo. Está prevista uma apresentação da Casa Civil sobre as ações nos primeiros 100 dias de governo, incluindo um panorama das obras que estão paradas. O presidente também quer estabelecer um entendimento entre os ministros sobre a importância de se retomar o relacionamento federativo entre os estados, com os estados e municípios. Inclusive, uma reunião de Lula com os governadores já está marcada para o dia 27 de janeiro. E ontem, Simone Tebet assumiu o Ministério do Planejamento. Ela disse que um dos objetivos da pasta é incluir todos os brasileiros no orçamento. Veja mais detalhes na reportagem. Senadora desde 2015, Simone Tebet começou a carreira política há 20 anos como deputada federal. Já foi duas vezes prefeita de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Atuou como vice-governadora e secretária de gestão do Estado. E foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Candidata à presidência da República no ano passado, ficou em terceiro lugar e deu apoio ao presidente Lula no segundo turno. E agora, assume a pasta do Ministério do Planejamento e Orçamento do governo Lula. No último governo, o Ministério do Planejamento e Orçamento havia sido extinguido e as funções dele integradas ao então Ministério da Economia. Agora ele volta a existir como uma pasta única, com o objetivo de planejar a administração, os custos, controlar o orçamento e analisar a viabilidade de projetos do governo. Durante a cerimônia de transmissão de cargo, Simone destacou que a frente do Ministério quer colocar todos os brasileiros no orçamento público, dando visibilidade aos invisíveis. Nós teremos e saberemos o que queremos fazer no primeiro ano, no segundo ano, nos quatro anos e deixaremos um planejamento organizado para os próximos oito, doze, vinte, trinta anos no Brasil. O nosso papel no Ministério do Planejamento, sem descuidar em nenhum momento da responsabilidade fiscal, dos gastos públicos, especialmente da qualidade desses gastos, é colocar o brasileiro no orçamento. Os pobres estarão prioritariamente no orçamento público, mas não apenas eles. A primeira infância, os jovens e idosos estarão no orçamento. As mulheres, os negros, os povos originários estarão no orçamento. As pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIA+, estarão no orçamento. Os trabalhadores brasileiros estarão no orçamento. Simone Tebet disse ainda que conciliará as necessidades e prioridades estabelecidas para cada ministério e que são muitos os desafios, como combater a inflação, os juros altos, a miséria e a fome. Ela aproveitou a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na solenidade para falar da importância da aprovação urgente da reforma tributária. Que possamos ter um sistema tributário menos regressivo, com simplificação e justiça tributária. A nova ministra do Planejamento e Orçamento recebeu o apoio do ministro Rui Costa. Eu tenho certeza que você e a sua equipe vai cumprir essa tarefa com absoluta competência, sabedoria e terá todo o nosso apoio. E eu me sinto aqui na condição de, em nome de todos os ministros e ministras, dizer que estaremos juntos e cada um de nós haverá de dar o melhor para lhe ajudar e ser ajudado pelo Ministério do Planejamento.